Ho, 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 ho! Feliz Natal, galera! Fala, galera! E aí, tranquilidade? Então, galera, porra aí, não tinha uma touca de Papai Noel, perdi a porrinha da touca, toquei a maneira de Natal. Aí, ó, adaptei esse casaco aqui. A touca vem vermelha? Então, o importante é o vermelho. Então, galera, antes de começar o vídeo de hoje, um Feliz Natal pra todos vocês. Muita saúde, muita paz, muito amor. Aproveite a família. Aproveite os amigos. Bebam, mas com moderação. Não faz besteira, não pega um carro. Fica em casa, fica curtindo, se reúne com a galera. Curte, zoa, aproveita. E, ó, não é só aproveitar a família, os amigos, só no Natal, não. É o ano inteiro, galera. Vamos usar o Natal pra pegar esse amor, essa coisa que criamos só no Natal. Porra! E botar pro ano todo, cara. Entendeu? Pô, o ano todo é muito amor, o ano todo é Natal, a vida é maravilhosa. Vamos viver, vamos curtir. Então, galera, quero contar a história de hoje, ó. E antes de começar o vídeo, galera, pô, se inscreve no canal, o vídeo tá bacana. Eu vou contar o meu Natal do subúrbio lá e tal com a família. E tá bacana esse vídeo aí, valeu? Então, ó, antes de começar, se inscreve aí no canal, vai lá, ativa o sininho, deixa o seu joinha. Pô, critica, elogia. Importante é interagir, trocar essa ideia e ser feliz, valeu? Então é isso aí, galera, ó. O vídeo de hoje, cara, eu vou começar só com uma partezinha. Que lógico que o Papai Noel existe, né? O Papai Noel tá ficando mais velhinho, cansado. E naquela época, antigamente, a minha avó queria botar a roupa do Papai Noel. Que era a mãe do meu pai. Cara, e aí, ó, e antes de começar o Natal, tá todo mundo tomando uma cervejinha. E ela gostava de um vinho. Tá ela tomando vinho, tomando vinho, tomando vinho. E o meu pai era, meu pai era foda, né? Meu pai, porra, agora tá ficando doidona aí, velho, não sei o quê. Vai dar mole, não, e tal, papapá, não sei o quê. Foi o ano que eu descobri que o Papai Noel era minha avó. Mas, na verdade, o Papai Noel existe. Mas naquele dia ali era minha avó, entendeu? Aí, porra, não, beleza. Na contagem, chegando pertinho do Natal, né? Não sei o quê, beleza. Ela foi lá pra colocar a roupa do Papai Noel. Quando ela chegou, ela não botou nem uma barriguinha. Botou, ela já chegou. Papai Noel magrinho, que ela era magrinha. Eu falei isso, Papai Noel magrinho, não sei o quê. Qual foi, estranho. E ela tá lá falando. O que é que é? Cara, e ela já tinha tomado um vinho, maluco. De repente, ela começou a passar mal. E o rouxou tava com o rouxou, 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 rouxou. De repente, ela começou a vomitar, vomitou pra caraca. Aí, quando ela tirou a roupa, eu falei, minha avó ali, minha avó, minha avó, minha irmã também. Caralho, meu pai puto. Não falei, porra. Por que tu bebeu antes, não sei o quê. Maluco, caralho, que loucura, cara. Porque eu também, é... Eu já fui, já coloquei essa parada. É, não posso falar muito, né? Mas eu também já fiz essa paradinha, sabe? De colocar e tal, pá. Porra, eu lembro que, porra, a minha amiga ficava bolada, minha amiga. Porra, vai dar mole, ó. Saí tomando uma cervejinha, falei, ô, tá tranquilo, porra, sou malandro. Porra, é maneiro aí, põe, velho, rouxou, rouxou. Mas isso aí, eu não vou, não vou entrar em detalhes. Cara, mas eu lembro que o Natal lá no subúrbio com a minha família, cara. Família cheia, maior galera. Aí vinha aquela loucura, ó, minhas tias bebendo pra caraca. A galera bebia muito, zoeira, muita comida. Única parada que estraga na comida do Natal é a tal das passas, meu irmão. Passas fora. Que porra, pra que passas, cara? A mesma coisa que tu pegar passas assim, joga pro alto assim, fala, ê, ê, ê. Onde caia, caiu, entendeu? Porra, passas estraga a parada, mano. Porra, não pode dar esse momento. Mas, porra, era muito bom que eu ficava com a minha família lá no subúrbio do Rio, cara. E era a maior galera em casa, família cheia e bebendo. Aí tinha uma brincadeira que era muito maneiro das minhas tias, assim. Todo mundo ficava muito louco. E começava, tipo assim. Eu falo, pente, pente, bate, 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 colhão. Aí o outro fala, bucetinha, bucetão, bucetinha, bucetão. Aí o outro, caralinho, 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 caralinho. Aí o outro, toma limonada pra cagar de madrugada. Toma limonada pra cagar de madrugada. Aí você reúne geral e cada um canta essa musiquinha. Aí um, pente, pente, bate, colhão, bate, colhão. Aí o outro, caralinho, caralinho, caralinho. Caralinho, 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 caralinho. Aí o outro, bunda, bunda. Toma limonada pra cagar de madrugada. Caraca, e mó galera junto? Cara, morria de rir. Minha família cheia. que a minha mãe e mais de 9 irmãos, a galera, porra, vinha uns filhos, vinha uma galera e bebendo, cara, era muito bom, muita zoeira, porra, muita bagunça, muita comida, muita bebida, minha mãe, meus tios, cara, era só alegria, e os presentes que era, que era, que era, que era, que era demais, né, cara, era melhor a hora, ganhar a cuequinha, ganhar a meia, porra, era maneiro, cara, hoje em dia, não tem mais isso, a galera se reúne no Natal, mas tá cada um, cada um no seu mundinho ali, né, cara, era com telefone, caramba, bebeu uma água, cada um, com seu telefone, às vezes nem curte o Natal ali, curte o Natal vendo foto do fulano, ou vendo vídeo, não sei o que, antigamente ficava todo mundo reunido, cara, as crianças escorrendo, porque eu morava assim no subúrbio, ficava arrumadinho, e ficava na porta da rua, assim, de casa, caraca, aí foi ficando maior, pô, aí já era aquela paradinha de, pô, né, colocar roupinha bonitinha, aí ia com os amigos, pô, aí, 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 minha bermudinha, minha bunda, moleque, pô, maneiro, essa aqui é a minha também, e ficava, tipo, tirando uma ondinha com a roupinha do outro, e não sei o que, e dava, pô, aí, tipo, primeiro ficava em casa ali, né, Natal, tal, ei, ei, sei o que lá, e já ficava com foco de ir pra rua, cara, e já ia pra rua direto, reunia com os amigos, mas nisso, antes de dia, era Natal e Ano Novo, sempre tinha ovada, cara, de dia, assim, ficava que morava perto de comunidade, ia descer a maior galera, e guerra de ovo, não sei o que, eu lembro uma vez, cara, que eu tava parado na esquina, e isso antes de ir pra casa, me arrumar, eu tava, essas são várias etapas, né, eu tava um pouquinho mais velho nessa época, eu tinha uns, acho, sei lá, 15, 16, e eu tava ali, pulo, tranquilão, antes de me arrumar na esquina, quando todo mundo ficava, e tava com a minha, com o meu, o Pedro Paulo, que até faleceu, Deus me tenha, e ele era todo como, e aí, ah, ele era panho, né, como malandrão, e aí, então, eu tô trocando ideia com ele aqui, rapaz, conversando, conversando, de repente, eu só vejo que ele correu e entrou pra dentro do bar, mas nisso não me avisou nada, quando eu olhei pra trás, maluco, aquela galera, pega, 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 e eu sempre fui novinho, mas eu sempre fui bruto a monte, então quando o moleque veio, me deu uma banhada, me jogou no chão, eu comecei a me sacudir, o caraca, e eu mesmo, eu vi que o meu açaí, eu fui e agarrei ele, abracei ele aqui assim, e nisso, e a galera vinha com ovada, melancia, fruta podre, várias paradas, tava pegando em mim, pegando nele, aí ele, não, para, para, cumpadi, para, tá pegando em mim também, não sei o que, aí ele foi e me largou, pô, larga esse moleque aí, esse moleque não tem graça não, eu fui correr pro prédio, não sei o que, eu falei, pô, pelo pau, todo mundo me avisou, ele, ô cara, pô, pô, foi mal, cara, pô, nem o tempo não, nem o tempo não, cara, que eu todo sujo, todo fedorento, então, tipo, ficava na rua, mas era espertinho, sabe o que é, aí depois de noite, depois de meia-noite, assim, já ia pra rua, tranquilo, não, tava nem aí, e era legal que era Natal, na casa de maior galera, ficava na minha, na minha ceia, depois ia pra casa do meu amigo, aí ia pra casa do outro amigo, ia pra casa do outro, e ficava nessa, cara, rodando aqui assim, sabe o que eu ia curtir no Natal, porra, da família, todo mundo ia lá, aí sempre tinha um que ganhava, eu lembro que tava com 14, 15 anos assim, mulher ganhou uma motinha, outro ganhou uma motinha, ficava todo mundo de motinha, aí ficava carregando um por um, dizendo a volta no quarteirão, sabe o que é, porra, era muito maneiro, cara, cara, era, era um carnaval, era o carnaval, sabe, era um Natal que, que, tipo assim, aqui, onde que eu moro hoje em dia, é diferente, né, é como eu saí da zona sul, da zona norte pra zona sul, porra, lugar, né, lugar bacana, então aqui é mais calmo, eu vejo aqui, cara, não tem, aqui, as casas não foram enfeitadas, sabe o que é, eu lembro que eu ficava na minha janela, como eu morava em comunidade, eu não morava no morro, né, eu morava num prédio, que aqui era a igreja da Penha, e em volta todinho com a pessoa da mão, então eu ficava na minha janela, eu ficava contando quantas casas que tinha luzinha acesa assim, era a comunidade toda acesa, com as luzinhas piscando, caraca, sabe o que é, já tinha aquela energia de Natal, todo mundo na rua, e uma galera, que acho que, sei lá, não tinha essa tecnologia, né, então, você ia pra rua, você ia brincar, você realmente se reunia com a galera, hoje em dia a galera tá reunida, mas não tá, tá cada um no teu mundo, antes não, cara, antes era todo mundo junto mesmo, e aquela zoeira, ir pra rua, ir brincar, comer, nem bebia, foi beber depois, mas velho, sabe o que é, a graça era brincar assim, sabe o que é, e ao mesmo tempo era um pouco perigoso, era dos fogos, que às vezes, né, tinha aquele lance de tiro, aí traçante, aí tu corria, e caraca, não sei o que, pô, olhamos uma vez, cara, que tinha um cara lá, que era o maior perigo, que tava lá, que queria pegar criancinha, pra fazer magia negra, todo mundo com medo de pra rua, e caraca, não sei o que, não sei o que lá, acabou que depois o cara foi pra outro lugar, e o caramba, quatro, mas caraca, cara, era muito bom, era essa energia, essa loucura de família suburbana, sabe, de ter muita gente, por isso que eu falo, galera, aproveitar a família, quando o Natal se reunir com a galera, pô, esquece o telefone, larga o telefone de lado, aproveita a família, sabe, curte, conversa, troca ideia, e tenta usar o Natal pra poder, pra vida, né, cara, que hoje em dia as pessoas tão perdendo um pouco essa relação humana, sabe, as pessoas estão juntas, mas não estão, cada um fica no teu mundinho, pô, é bom aproveitar a família, cara, tem história pra contar, essas lembranças de, sabe, família cheia, aí ano novo comia alvinha, aí tem que pedir um desejo, sabe, eu lembro que, pô, ficava o dia inteiro, ficava a noite toda rolando o show do Roberto Carlos, quando bombava, aí era o Roberto Carlos, assim, direto, minha avó, pô, se amarrava, cara, eu só tenho, assim, boas lembranças, sabe, cara, nem é de presente chique, nada chique, não, é de família, de amor, é de união, de estar ali, de estar feliz, sabe, coé, cara, era demais, como que eu falo que você tem que tratar todo mundo muito bem, eu lembro uma vez, assim, Natal, eu sempre tinha uma roupinha maneira, o caramba, e tinha um, eu me livrei de um assalto futuramente por causa disso, de vários, né, que era no Natal, aí tinha um pivetinho, aí, pô, tio, tem uma roupinha pra me dar aí, não, não sei o quê, e falei, pô, cara, tem sim, não sei o quê, aí fui, peguei a roupinha, dei pra ele, não sei o que lá, aí, um belo dia, o moleque sumiu, e eu vi um cara, que era de outro lugar, com a minha roupa, falei, pô, mãe, essa roupa aí é maneira, é, comprei no molequinho ali, aí a roupa que eu dei pra ele, ele vendeu, né, mas aí, beleza, passou o tempo e tal, aí eu tô em Copacabana ali, cara, de noite, com a galera trocando ideia, daqui a pouco vem uns pivetinhos, assim, separados, tipo, falei, aí eu virei pra galera, falei, ó, fica tranquilo que vai, vamos ser assaltados, aí, geral, que isso, que isso, falei, pô, vai, cara, vai, vai, porque os caras já vêm assim, e já te assustam, jogam areia na tua cara, como tu vê, te leva uma parada toda, quando ele chegou pertinho de mim, assim, que ele me viu, ele, qual é, russo? Porra, você, aquele moleque, dá penha, né, moleque, falei, pô, e aí, meu irmão? E o cara, eu falei, caraca, cara, aí ele, pô, achei que tinha era gringo, compadre, mas, pô, tu tá tranquilo, não tem a noz, não, a pô tá tranquilo, não mexe com ele, não, não sei o quê, aí eu falei, pô, cara, não lembro de você, não, ele, pô, cara, agora aquele moleque que tu me deu a roupinha lá, não sei o quê, eu falei, caraca, cara, pô, tá nessa situação aí, né, ele, pô, não é russo, o moleque também não tinha uma boa aparência, como eu falei no outro vídeo, ele, pô, tentei emprego, tentei as praias, não consegui, aí comecei essa vida aí, eu falei, pô, que isso, mano, mas, pô, não fica nessa não, mas aí, valeu, cara, felicidade aí pra você e tal, não sei o quê, aí ele foi embora e roubou a galera na frente, sabe o quê, aí, galera, que isso, ele topou, que esse moleque aí, eu falei, pô, cara, esse moleque, ele dava roupinha pra ele lá, esse moleque, pô, morador de rua, e agora o moleque tá aí, então como que o mundo é, o mundo dá volta, sabe o quê, então, galera, passa amor pras pessoas, sabe, eu acho que a gente tá perdendo um pouco essa essência, sabe, então, é, é, tudo muito, muito automático, ah, Natal, ei, beleza, esse aqui é presente, uhul, não, cara, para, respira, curte, reúne a família, larga o telefone, desliga o telefone, faz o que tem que fazer, posta a fotinha, faz as paradinhas do Natal e larga, e vai aproveitar a família, se reunir, cara, brincar, falar alto, conversar, beber, sem pegar carro, fazer merda, mas, pô, se reunir, cara, se reunir que tem esse espírito, sabe, acreditar que, que sempre vai, 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 que o mundo pode ser um mundo melhor, que o outro, o amanhã vai ser melhor que o hoje, sabe, e que o passado serviu de aprendizado, de força, para você seguir em frente, e você ter boas lembranças, que isso te fortalece, você lembrar do seu passado, lembrar da sua, não com tristeza, mas com força, sabe, que isso se faça, assim, caraca, pô, minha essência, pô, eu vim de lá, pô, eu curti isso, então, aproveita, galera, aproveita a família, é o meu recado de hoje aí, aproveitar a família, sabe, se abraçarem, se amarem, não só hoje no Natal, mas o ano todo, aproveita a galera, aproveita cada momento da sua vida aqui, ó, o tempo passa rápido aí, ó, pô, o Natal foi agora, já estamos, já estamos, já estamos no final do ano de novo, Natal, daqui a pouco está Natal de novo, então, ó, passa muito rápido, quando o dia de geral é pequeno, demora para passar, mas quando fica mais velho, a vida fica muito corrida, quando você vê, o tempo passa rápido, então, aproveite, valeu, esse é o meu recadinho de hoje, sou maluco, beleza, contei um pouquinho da minha história aí, é, sei lá, desse meu jeitão, mas o que eu quero passar aí, isso é passar amor, união, que unidos venceremos, e vamos colocar amor no coração, porque o ódio, não nascemos com ódio no coração, o ódio, a gente vai criando esse ódio dentro de cada um de nós, então, ouvindo as coisas, então, não é legal fazer coisa negativa, né, então, vamos mandar mensagens positivas aí para a galera, para os jovens de hoje em dia aí, como eles têm muita informação, vão passar informação boa, coisa boa e alegria, falei para caralho, mas essa é a minha historinha de hoje, do Natal aí, são tantas, se não ficar aqui, eu vou ficar falando para caralho, sabe qual é, mas, próximo Natal, vou estar aqui contando de novo, vou estar com uma toquinha legal, valeu galera, muito obrigado pelo carinho aí de todos, fiquem na paz, tamo junto, um Feliz Natal, ho, 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 valeu galera, fiquem na paz, vamos que vamos, vivam os loucos, vivam o amor, vivam a paz, sem preconceito, só alegria, valeu galera, aproveita o Natal, tamo junto, valeu, até o ano novo, fui! Fui!